olhe para Jesus olhe para Jesus sacramentado suspiro de alegria é o meu bem amado e não sabendo como lhe agradecer Jesus tem nome puro e santo eliminou a Virgem Maria para aparecer naquele lugar de nome cova de Iria todos sabemos este mundo é uma pura passagem e sempre devemos fazer bem com amor e coragem quando abrimos as nossas mãos para o bem da humanidade logo Deus nos venha orassar dá-nos força e mais vontade eu bordei uma toalha para o altar do Senhor em cada ponto que eu dava eu sentia um grande amor a toalha foi bordada com linhas feitas de luz tiradas do meu peito com a ajuda de Jesus entreguem a linda toalha à Virgem Santa Maria para ela pôr no altar do seu filho noite e dia depois da toalha estendida sobre o altar de Jesus e na estrela que eu bordei esplantecia uma linda luz a Virgem Santa Maria ficou muito admirada ao ver a linda toalha cheia de anjos gruada eram tantas as espigas que os anjos tinham na mão pois cada espiga de trigo representa a sagrada comunhão despedi-me de Jesus e da Virgem Santa Maria pôs as mãos sobre a toalha e chorei de alegria e na linda capelinha a linda toalha deixei até os sinos tocaram de alegria e eu canto e na linda capelinha a linda toalha deixei até os sinos tocaram de alegria e eu canto e na linda capelinha a lindaberei köram de mim pra ti confundir em mulher A nossa estrada da vida, é por vezes espinhosa, mas quando chega ao fim, se transforma numa rosa. Quando subiram os degraus, da nossa casa eterna, graças a esse cansaço, nos foi dada uma lanterna. Vem, 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 oh minha mãe tão querida, eu te peço com fervor, fica comigo por toda a vida. Vem, 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 oh minha mãe tão querida, eu te peço com fervor, fica comigo por toda a vida. Na lanterna estava escrito, o santo nome de Jesus, pois ele nos tinha dito, é esta estrada que nos conduz. Vem, 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 oh minha mãe tão querida, eu te peço com fervor, fica comigo por toda a vida. Vem, 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 oh minha mãe tão querida, eu te peço com fervor, fica comigo por toda a vida. Vem, 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 oh minha mãe tão querida, eu te peço com fervor, fica comigo por toda a vida. Eu beijei Nossa Senhora, lhe pedi a sua mão, ela sorriu para mim. Vem, 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 oh minha mãe tão querida, eu te peço com fervor, fica comigo por toda a vida. Vem, 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 oh minha mãe tão querida, eu te peço com fervor, fica comigo por toda a vida. Vem, vem, oh minha mãe tão querida, eu te peço com fervor, fica comigo por toda a vida. Vem, vem, oh minha mãe tão querida, eu te peço com fervor, fica comigo por toda a vida. Vem, vem, oh minha mãe tão querida, eu te peço com fervor, fica comigo por toda a vida. Vem, vem, oh minha mãe tão querida, eu te peço com fervor, fica comigo por toda a vida. Vem, vem, oh minha mãe tão querida, eu te peço com fervor, fica comigo por toda a vida. Vem, vem, oh minha mãe tão querida, eu te peço com fervor, fica comigo por toda a vida. Vem, vem, oh minha mãe tão querida, eu te peço com fervor, fica comigo por toda a vida. Vem, vem, oh minha mãe tão querida, eu te peço com fervor, fica comigo por toda a vida. Por isso eu canto o meu falo Partiu com ele a ternura Por isso eu canto o meu falo Que Deus me ajuda por fim E a suportar minha dor Que Deus me ajuda por fim E a suportar minha dor Que até já nem sei de mim Nem sei de ti, meu Senhor Que até já nem sei de mim Nem sei de ti, meu Senhor Que até já nem sei de mim Obrigado.